A CIDADE NO BRASIL Era a cidade e ninguém o conhecia. Grande, grande era a cidade e ninguém o conhecia. Então passaram por mim Dois olhos lindos do rio Joguei sonhar vendo enfim Dois olhos com as ao rio Joguei sonhar vendo enfim Dois olhos com as ao rio Em todos os meus sentidos Tive o penságio de Deus E aqueles olhos tão lindos Lá foi tão sobreviver E aqueles olhos tão lindos De fecharam-se do joelho Acordei-me e a claridade Fez-me maior e mais ruia Grande, grande era a cidade E ninguém o conhecia Grande, grande era a cidade E ninguém o conhecia Grande, grande era a cidade Grande, grande era a cidade